Bom dia, bom dia nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal aqui nessa terça-feira aí, dia 26 de 3 de 2024 aí, trazendo as últimas novidades do Flamengo nessa manhã Galera, se você é novo aqui no nosso canal Mundo Fla Riect, o YouTube está divulgando o nosso canal para vocês aqui, o nosso vídeo pela primeira vez, também se você puder nos ajudar a ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Mengão com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa e plantão aí de última hora sim como esse, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos Galera, preparei uma série de cortes aí com as polêmicas, o Flamengo vai ter que ir ao mercado aí com essa suspensão aí de Gabigol por dois anos, vamos ver aqui algumas reações aqui juntos suspender o contrato do Gabigol, cara, olha só, essa resposta não tem, inclusive estou até apurando para ver se o contrato dele não fica suspenso já, na live do Bernardo, cadê? Um apresar para o Gabigol e uma oportunidade para o Flamengo Gente, vamos lá, vamos contextualizar tudo, tá? Ó, chegou um superchat aí, é muita vontade nesse tribunal de aparecer É, Merson, eu vou levantar outra bola aqui, cara, que eu acho que essa bola precisa ser levantada É o seguinte, isso tudo está acontecendo por quê? Vamos lá, por que que isso tudo está acontecendo? No dia 8 de abril de 2023, ano passado, ou seja, quase um ano Uma equipe responsável por exames de doping, surpresa, foi ao Nindrobu Isso é normal, normal, normalíssimo Isso acontece em vários clubes, tá? Não é só no Flamengo, não Eis que essa equipe foi lá E E É A previsão, enfim, as regras Diziam o seguinte, os jogadores têm que fazer o exame antes do treino O treino estava previsto para cerca de 10 horas da manhã Antes do treino, todos os jogadores fizeram, exceto o Gabigol Gabigol não fez Treinou, beleza Após atividade, o Gabigol não fez Foi direto almoçar Beleza Ele, por livre e espontânea vontade Pegou o objeto, o recipiente ali Para fazer o xixi, a urina E entregar aos funcionários Ele não deveria ter pego Era o funcionário que deveria entregar ele E durante esse período todo Ele está destratando os funcionários Ele não está seguindo as regras Ele urinou Não gostou nem um pouco de ver Um funcionário o acompanhando O que é normal, galera Não é porque é o Gabigol, não Isso acontece com todos os atletas Destratou o funcionário Regras são regras Depois, ele entregou o material com a urina Com a tampa aberta Isso é errado Inclusive, isso pode ser prejudicial ao próprio atleta Porque a urina pode ser infectada Enfim, pode ter algum problema Isso é muito sério, gente Isso é muito sério Nós não podemos normalizar esse tipo de postura É doping 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 é muito sério Isso acontece em qualquer esporte Se vocês forem assistir uma entrevista Outro dia eu vi o Anderson Silva falando sobre isso Ex-lutador do UFC Enfim, super famoso Brasileiro Ele falando Que ele estava na China Num evento aí particular Ele estava na China Num evento particular E do nada ligaram pra ele Dizendo A gente está aqui na sua casa Pra fazer exame Anti-doping É sim É surpresa Isso acontece em todos os esportes Inclusive no futebol A questão é, galera Eu não vou entrar aqui no mérito Se a punição de dois anos foi justa ou não Se a punição Ai, poxa, exageraram O questionamento que eu quero fazer é Isso tudo está acontecendo Pela postura do próprio Gabigol, gente O Gabigol procurou isso O Gabigol precisa entender Que ele não está acima do bem e do mal Ele não pode desobedecer ordens Ordens são ordens Regras são regras E as regras precisam ser cumpridas Nesse dia ele não cumpriu a regra Seja lá qual for o motivo Seja lá qual for o motivo Inclusive internamente no Flamengo Há quem fale isso também Que esse tipo de postura Uma hora ia prejudicá-lo E não foi a primeira vez envolvendo o Dope Vocês vão se recordar Quando o Gabigol e o Marcos Braz brigaram No vestiário do Maracanã Foi por causa disso Inicialmente a discussão começou por conta do gramado O Gabigol queria ir embora No meio do jogo O Marcio Tanuno falou Se ele for embora E ele for Sortear ele para fazer o exame de Dope Isso pode prejudicar o Flamengo Isso pode prejudicar o atleta O Marcos Braz teve que brigar Para ele ficar lá Então não é a primeira vez Que o Gabigol faz isso A gente está falando de um atleta De 27, 28 anos Ele sabe muito bem Como é que funciona Ele sabe como são as regras E ele não cumpriu a regra nesse dia Nós não podemos normalizar Esse tipo de postura Dito isso A punição foi Foi exagerada Gente Pelo que os advogados Que entendem Os advogados esportivos Enfim Que entendem do negócio Eles falam Que não foi exagerada não Inclusive é uma pena retroativa Ou seja Ele teria que cumprir Apenas mais um ano A questão é Aí que está Lá no Ninho do Urubu Nesse dia Não tinha ninguém Ninguém para virar Para o Gabigol E falar assim Gabigol faz o exame O que o Juan Que na época Gerente técnico Estava fazendo O que o Fabinho Que na época Era gerente de futebol Estava fazendo O que o Bruno Spindel Diretor executivo Estava fazendo Ou Marcos Braz Que é vice de futebol Ele não é obrigado A ir todo dia no CT Mas caso lá estivesse Por que ele não falou Com o Gabigol Então galera Isso tudo está acontecendo Por culpa do Gabigol A gente vai entrar No debate Se a punição Foi justa ou não E aí Repito Isso aí Eu deixo para os advogados De plantão Que superentendam Eu falo daquilo que entendo Eu falo daquilo que eu sei Não vou falar daquilo Que não sei Boa noite Vener Ai passou aqui Cara A mais do clube Com a maior torcida do mundo Leandro Eu não vou aqui Ficar falando Nossa adorei A punição O que eu estou falando É como jornalista Como torcedor Eu lamento Vou ser bem sincero Eu acho que para o Flamengo Isso aí é ruim O Gabigol é péssimo Estamos falando de um Gabigol Que vive um momento Terrível Um Gabigol Que tem contrato Apenas até dezembro Desse ano Um Gabigol Que eu como torcedor Gostaria que ficasse no Flamengo Mas com essa situação toda Fica ainda mais difícil Ele ficar no Flamengo A verdade é essa Como é que o Flamengo Vai renovar o contrato Do jogador Sendo que o jogador Está sendo julgado Já foi punido Na verdade Nesse momento Ele está suspenso Nesse momento Ele não pode entrar No CT Nem em Durubu Vocês têm noção disso? Então assim Eu como torcedor Lamento Como jornalista Eu quero levantar uma bola Que eu estou vendo Poucas pessoas levantarem Por que o Gabigol Teve essa postura no dia? Esse é o ponto Esse é o ponto Ah, mas o tribunal Quer aparecer Beleza O tribunal está aparecendo Porque o Gabigol Deu margem para isso Porque se o Gabigol Tivesse feito Como todos os outros Atletas fizeram Nada disso Estaria acontecendo Eu inclusive Não estaria aqui Fazendo live Eu estaria Me preparando Preparando minhas marmitas Para amanhã Aí vou ficar Até mais tarde Fazendo tudo Vou ter que dormir Mais tarde Isso tudo Só está acontecendo Graças ao Gabigol Que no dia 8 de abril De 2023 Não quis seguir As ordens Ponto, gente Ponto Esse debate Ai meu Deus Cara O Gabigol Ele não é a vítima Não É ele que está sendo julgado Vocês entendem Onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo? Ó O Tadeu Faria Mandou aqui Boa noite A arrogância de Gabriel Estava demais Até destratando Torcedores e crianças Que o chamam Para uma Isso eu não curto Se isso de fato Aconteceu Eu não curto Não curto mesmo Cara Não curto Acho Desculpa a palavra Acho escroto Quem faz isso Seja atleta De futebol Seja cantor Seja Ator famoso Da Globo Cara Não dá Não dá Para a pessoa Negar foto Não dá A gente está Sabe Eu falo por mim Quem sou eu Cara As vezes as pessoas Pedem para tirar foto Comigo Eu fico felizão É sinal que o cara Gosto do meu trabalho É sinal que o cara Curte o meu trabalho Agora Pô Isso aí Se isso aí For verdade Lamentável Doutor Glayder Me Resende A pergunta é Vai contratar Substituto Vai ter que contratar Vai ter que contratar Não dá para ficar Só com o Pedro E se o Pedro For convocado Se o Pedro Se machucar Hoje não tem O Gabigol Gente Ou O Bruno Henrique Faz a função De falso Nove Digamos assim De centroavante Deixe a curtida Vamos ajudar O nosso amigo Obrigado Renato Júnior É isso aí Vamos se inscrever No canal Vamos dar o like Para você entender Ele foi punido Há dois anos Só que a punição Começa a valer No dia do exame Isso Pelo regulamento Deles Isso é possível No dia do exame Sendo que o exame Foi no dia 8 de abril De 2023 Ou seja Ele fica punido Até abril de 2025 Entende agora? É uma punição Retroativa Tudo que o Flamengo Queria É um motivo Para Para se livrar Dele Sem pagar salário Que isso Não é assim também Não Para Não é assim também Não Galera Vamos lá Resumo da história Gabigol Ele hoje Está punido Ele não pode Ir ao CT Nem do Urubu O Flamengo Vai dar todo o suporte Necessário Jurídico Para ele O Gabigol Ele vai recorrer Ao CAIS Fugiu dos caras Disse que ia almoçar Onde é que você viu isso? O cara é chamado Para fazer Um exame antidote E diz que vai almoçar E depois do almoço Quando enfim voltou Pediu o frasco E foi sozinho Para urinar No banheiro Foi seguido Por um fiscal Já que os fiscais Têm a obrigação De assistir A colheta Do material E ele De costas Colheu o material E entregou o frasco Aberto Tudo errado Tudo errado Por que Que os fiscais Têm que ver A colheta do material Ou seja O xixi Saindo do peru Por quê? Porque existem Milhares de casos De fraude Em que os caras Usam até prótese Para poder justamente Inserir no frasco Uma urina Que não é dele Uma urina Que esteja limpa Aí eu pergunto Será que a urina Do Gabriel Estava limpa Mesmo? Dia 8 de abril Do ano passado Eu quero ver Isso aqui No calendário Deixa eu dar uma olhadinha Rápida aqui No calendário Para saber Que dia foi 8 de abril Do ano passado Só um instantinho Vou botar aqui 2023 8 de abril Foi um sábado 8 de abril Foi um sábado Dia seguinte É uma sexta-feira Será que o Gabriel Não foi a uma festa Na sexta-feira E se excedeu Em algumas coisas Será que ele não sabia Que não podia fazer Exame antidote Porque é tão absurda A possibilidade Do Gabriel Ter esnobado Os fiscais Por marra Por mau humor Que cabe Essa dúvida Na sexta-feira Anterior Ao exame antidote Que repito Foi num sábado 8 de abril Do ano passado Será que o Gabriel Não foi a uma festa E se excedeu um pouco? Eu não sei Que tipo de substância Ele pode ter bebido Ingerido Cheirado Não sei O fato é que ele não queria Fazer o exame antidote Porque Amigos Com toda sinceridade Não, ele não fez o exame Não, Arthur Nunes Ele não fez não Ele entregou um xixi Que ninguém viu ele fazer Então, gente Porque eu insisto É tão absurda Essa postura dele Se ele não tivesse nada Para esconder Que me leva a desconfiar Que talvez ele tivesse Porque tem que ser Muito estúpido Muito burro Para saber Achar que ia fazer O que fez E que não ia ter consequência Por mais que o Gabriel Se achasse Acima do bem e do mal Ele sabe Que o exame antidote Não facilita Que a coisa é complicada E aí ele vai Toma uma atitude dessa Primeiro diz que Não, não Mais tarde E vai almoçar E aí depois de almoçar Ele vai colher a urina Será que ele não estava preocupado Em eliminar alguma coisa na urina? Talvez tenha tomado uma cervejinha No almoço Para ajudar a eliminar Não sei O fato é que O absurdo da atitude Que ele tomou É tão gigantesco Que abre A porta Para qualquer tipo De especulação Agora Seja o que for Estivesse ele Querendo esconder algo Ou não Tenha sido Por amarra apenas O fato é que Foi uma estupidez Sem tamanho E o Gabriel Está suspenso hoje Por culpa dele Não adianta querer culpar O tribunal Que julgou E a comissão de antidopagem Não adianta agora Me dizer que é perseguição ao Flamengo Ele fez a cagada Ele fez a cagada E ele causou A suspensão Que vou dizer mais Muito provavelmente Está pondo fim Na história dele no Flamengo Muito provavelmente Está pondo fim Na história dele no Flamengo Vou repetir E se a história dele no Flamengo Acabar assim A gente vai dizer Que ele saiu pela porta dos fundos Imagina Um cara Que deu tantas glórias Ao Flamengo Que chegou a um patamar De um determinado momento Se considerar Muita gente considerar Inclusive eu O maior ídolo Na história do Flamengo Abaixo do Zico E sair dessa maneira Dessa forma absurda Repito absurda Repito absurda Nada Nada Desculpa a atitude Que o Gabriel teve A não ser Repito A possibilidade De ele estar querendo esconder algo De ele ter preocupado De algo que ele ingeriu Na sexta-feira E que no sábado Apareceria no exame antidópico Repito O exame foi feito Num sábado Oito de abril No Ninho do Urubu E o resultado é esse Dois anos de suspensão Que por causa Da demora No julgamento Na verdade Na prática Vai ser apenas um Mas aí abre-se Uma situação Que eu sinceramente Não sei ainda Como o Flamengo Vai fazer Porque se o Flamengo Não tomar nenhuma atitude E deixar A coisa continuar Como está No final do ano O Gabriel Ainda suspenso Terá o final Do seu contrato Com o Flamengo Ou seja No dia Oito de abril Do ano que vem Quando ele enfim Puder voltar A jogar futebol Ele estará livre E repito Terá saído do Flamengo Pelas portas dos fundos Pela pior Maneira possível Eu vou começar A dar Boa noite Aqui a vocês Deixa eu botar Aqui os bancos O Gabriel Barbosa O resultado do exame Que ele fez No dia Oito de abril Do ano passado Deu negativo Ele foi condenado Hoje por tentativa De fraude Por tudo que aconteceu Naquele dia Zupa E esse comunicado Ele reitera Que ele nunca Tentou fraudar Nenhum exame Anti-doping E eu não tenho Por que não acreditar Mas ele não nega E nem se retrata Do comportamento Desrespeitoso Que ele teve Arrogante Um ataque de estrelismo Que ele teve Destratando funcionários Da equipe Do anti-doping Isso pra mim E isso pra mim Me chama muito A atenção O comportamento Do Gabriel Nesse tipo De situação Me chama Muito a atenção Como esses atletas Alguns desses atletas De alto nível Do futebol Em dados momentos Se sentem Maiores que tudo Se sentem Possibilitados Autorizados Legitimados A tudo E isso talvez Diga respeito também Sobre o ambiente Ao qual ele é inserido Pro Gabriel achar Que ele pode tudo É porque O ambiente O faz sentir Que em dado momento Ele pode tudo Talvez Talvez Não sei O exame Tivesse sido O exame surpresa Que foi em abril Do ano passado Tivesse acontecido Agora Onde o Tite Tem um comando Um controle Da situação E o Flamengo Tem um ambiente Onde cada um Sabe qual é o seu espaço Talvez o Gabriel Não se sentisse Confortável Pra desrespeitar E passar por cima De quem estava ali Aplicando o exame Não sabemos Esse exame Foi feito Na véspera Da final Do campeonato carioca No sábado No domingo O Flamengo Perde do Fluminense De 4 a 1 Vitor Pereira Demitido depois Na véspera No sábado Foi quando esse exame Foi feito E o que me chama A atenção É O julgamento Foi agora A denúncia Foi feita No fim do ano passado Então ou seja O Flamengo Sabe há alguns meses Da possibilidade real De isso acontecer Porque Enfim Era uma possibilidade real Qual é a influência Qual o impacto Que essa informação Teve Na decisão Do Flamengo De não acertar A renovação Com o Gabriel Até agora Porque assim Eu imagino Que isso tenha Tido algum peso Como é que o Flamengo Ia renovar O contrato do Gabriel Nos valores Que se discutia De um atleta Que ele Flamengo Sabia que poderia Não estar presente Para nos próximos meses Então imagino Então imagino Que isso Deva ter tido Algum peso Nesse recuo Do Flamengo Dentro dos valores Que se conversava Para a renovação De contrato E qual o impacto Para frente Que isso vai ter Porque O que pode acontecer Nada mudar E o Gabriel Cumprir a pena Até abril Do ano que vem E aí ele vai ter que ver Porque em abril Do ano que vem Em teoria Ele não tem mais Contrato Com o Flamengo Ou vai entrar Com recurso No CAS Na Corte Arbitral Do Esporte Esse recurso Vai ser julgado A tempo De caso absolvido O Gabriel Voltar a jogar Pelo Flamengo Ou esse recurso Vai demorar A ser julgado A ponto de talvez O Gabriel Não jogar mais Pelo Flamengo Então agora Fica uma grande Interrogação Não só sobre O resultado Do recurso O que vai ser Se o Gabriel Vai cumprir a pena Ou não Ou se isso Vai impactar No fim do ciclo De ele no Flamengo Ou não É uma possibilidade Real que se abre Então a gente vai São vários desdobramentos Que vão surgir A partir de agora Pois é E a gente lembra também Que o Flamengo Solta a nota Se dizendo surpreso Com esse julgamento Foi um julgamento apertado Foi 5 a 4 Para a suspensão De dois anos Do Gabigol André Kfouri Como é que você enxerga Então a diretoria Do Flamengo Como você imagina Que a diretoria Do Flamengo Começa a agir A partir de agora E em algum momento Você imagina Que isso também Pode ter passado Pela cabeça Dos diretores Que tomam Essa decisão De renovação De contrato Sim Aparentemente sim A minha impressão É que A repercussão Ao início Do processo De renovação Também desempenhou Um papel Para o Flamengo Tirar de cima Da mesa A proposta Porque essa foi Uma das Um dos capítulos Da novela Renova Não renova Os representantes Do Gabriel Disseram que havia Uma proposta De renovação E depois Essa proposta Não estava Mais lá E a repercussão Porque o Gabriel Passava por um momento Ruim A gente não pode Deixar de lembrar 2023 foi um ano Abaixo do que o Gabriel Normalmente faz E em abril Desse ano Aconteceu esse problema Então não dá Para a gente não pensar Que as coisas Podem estar ligadas No sentido No sentido do Flamengo Não querer Renovar No sentido do Gabriel Não ter um bom ano Talvez Intranquilo Preocupado São muitas coisas Ele não me parece Ser um jogador Que carrega Para dentro De campo Alguma questão Pessoal Ele é Tecnicamente Muito Muito dotado É um jogador Que é Muito acima Da média Na parte técnica E ele tem Uma situação Muito tranquila Embora o ano passado Tenha sido um ano De críticas Para ele De uma parte Da torcida Descontente Com o futebol Dele É um jogador Muito estabelecido Então não tem como A gente agora Não ficar tentando Imaginar Como as coisas Estão entrelaçadas No dia a dia Já que as informações Nem sempre estão Disponíveis E o clube A partir de agora Realmente tem que ter Muito cuidado Em relação ao que vai fazer É nação Com essa aí Informação de hoje Da suspensão De Gabigô Decepcionou Muitas torceduras A gente achou Que ele ia ser Absorvido Mais de última hora Após audiência Hoje Por 5 votos A 4 Gabigô Pegou uma pena De 2 anos Suspenso Do futebol E isso aí Vai obrigar O Flamengo A ir no mercado Em busca De pelo menos Mais um atacante Que seria O substituto De Pedro Visto que a gente Pode notar Pedro pode ser Convocado A qualquer momento Para a seleção brasileira Quem sabe Não ficaria surpreso Se ele fosse Convocado Para a Copa América Então Gabigô De salcaria O Flamengo Mesmo ele recorrendo A demora Que pode ter Pode durar De 3 a 6 meses Para ter Uma nova audiência Então Possivelmente O Flamengo Vai ter Que ir ao mercado Tentar algum reforço Logo Quando abrir A janela De transferência Porque Tudo indica Que Gabigô Não vai atuar Mais com a camisa Do Flamengo Visto que ele tem Contrato até Dezembro Ele tem contrato Com o Flamengo O Flamengo Não renovou O Flamengo Não fez certo Provavelmente Já estava nos bastidores Na diretoria Que Gabigô Tinha grande chance De ser punido Então o Flamengo Segurou o máximo Essa renovação De contrato Com o Gabigô Então Pelo andar A carruagem Que a gente pode Analisar Nesses últimos episódios Eu acredito Que Gabigô Não jogará Mais com o campeonato Do Flamengo Que mesmo Ele recorrendo Com uma explica Para vocês Vai depender De 3 a 6 meses Se for rápido Correr tudo rápido Mas Segundo as últimas Informações Que a gente tem Aqui Mais técnica De alguns advogados Luiz Falou que Não tem jeito Para Gabigô Realmente Ele vai ser punido No máximo A pena dele Pode cair Para 6 meses A 8 meses Então Já chegaria No final do ano O Gabigô Voltaria a jogar Em novembro E Eu acredito Que o Flamengo Não vai renovar O contrato Com o Gabigô Então Na minha opinião O Flamengo Vai no mercado Buscar Alguns reforços Algum nome De peso Para trazer Para brigar Com o Pedro Para ser titulado Mengão Mas essa aqui É a minha opinião Nação Se você é novo Aqui no nosso canal Mundo Flahreact Pudendo nos ajudar A trazer conteúdos diários Para vocês Sobre o Mengão Deixe seu like Se inscreva Ative o sino Que aqui você terá Pacotão De notícias diárias Do mais querido E amado do Brasil Esse ano O Flamengo Terá Brasileirão E esse final de semana Vai ter a primeira partida Primeiro duelo Do campeonato carioca Da grande final Contra o novo Iguaçu O Flamengo O Flamengo O Flamengo